Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Mateus 8, partir do verso 23, diz assim Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco Jesus, porém, dormia Os discípulos foram acordar, clamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer E ele perguntou, porquê vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem Amém? Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem Quem é este homem? Quem é este homem? Jesus Amém? Jesus Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite com o tema, o barco Bom, os barcos são usados para transportar pessoas e objetos flutuando sobre a água Existem vários tipos de barcos, embarcações maiores, mas barco é intitulado para uma embarcação pequena Barco é uma embarcação pequena A Bíblia fala muito sobre barcos Nós vemos muitas histórias na Bíblia falando sobre barcos Jesus entrando no barco Muitos exemplos da Bíblia sobre barco Por quê? Porque eles viveram em uma época, em uma região, perto do mar Onde a maioria eram pescadores A profissão que predominava na época era pesca Então Jesus viveu naquela região E ali nós vemos então Jesus chamando os seus discípulos pescadores E Jesus fala para eles assim Mas agora vocês serão pescadores de homens Vocês serão pescadores de homens E o barco representa algo em nossas vidas O barco tem uma representatividade para nós Porque o barco para a nossa vida representa aquilo que nós conduzimos As coisas que nós conduzimos nas nossas vidas São os barcos que nós temos Por exemplo, você que é um pai de família Que é casado, que já tem filhos Você conduz a sua família Você tem um barco que é o barco da sua família Você tem um barco que é o barco dos relacionamentos Ou sejam eles seus amigos, suas amizades Sejam eles relacionamentos amorosos Sua namorada, namorado, esposo, esposa Você conduz barcos na sua vida profissional O barco da sua empresa Que você conduz O barco da sua vida profissional Na qual você trabalha Talvez você é um profissional autônomo Você trabalha numa empresa E você tem um barco ali que você tem que conduzir O mar representa o século Este mundo aí fora que a gente vive No qual nós navegamos sobre ele No qual nós flutuamos sobre ele Nós estamos sobre um mar O mar representa isso O mar representa tudo aí fora que nós trafegamos O barco também pode representar o nosso ministério Nossa igreja Nosso chamado Pode representar também o nosso sonho Algum sonho que Que nós temos Bom gente A passagem que eu li para vocês Eu acho que pode deixar aquela de trás lá E só da frente acesa É melhor Porque estão todas Isso É intercala Para não ficar tudo Beleza Fábio? Isso Ótimo Nessa passagem aqui Cadê Jesus? Cadê Jesus? Porque sempre nós lembramos de Deus Quando estamos passando por momentos difíceis Cadê Jesus Quando eu mais preciso dele? Cadê Deus Quando eu mais estou precisando? Eu acho que a pergunta devia ser ao contrário Por que você está buscando Deus Só quando você está precisando? A oração não pode ser o nosso último recurso Mas tem que ser a nossa primeira atitude Jesus Estava dormindo Só que Eles demoraram um pouquinho Para chamar Jesus Cadê Jesus? Está dormindo Tá, deixa ele dormindo Está cansado Ele pregou o dia todo O dia foi cansativo O corpo O homem físico Porque a Bíblia diz que o verbo Estava com Deus O verbo era Deus O verbo se fez carne E habitou entre nós Nós vimos a glória dele Como o unigênito do Pai Quem é o verbo? O verbo, a palavra É Jesus Se fez carne E habitou entre nós Então Jesus Ele era 100% Deus Só que ele também foi 100% homem Então o corpo físico dele Estava cansado Então ele ficou descansando Ele estava tão cansado O físico O homem Jesus Estava tão cansado Que ele dormiu no meio da tempestade Os discípulos perguntaram Cadê Jesus? Está dormindo Vamos tentar resolver isso Só que eles tentaram resolver Do jeito deles Quando nós tentamos resolver Os problemas da nossa vida As tempestades que se levantam Com a força do nosso braço Esquecemos que Jesus Está conosco no barco Quando nós tentamos resolver As coisas da nossa maneira Nós vamos quebrar a cara A Bíblia diz que Maldito homem que confia no homem E faz dele o seu braço forte Mas bendito homem que confia no Senhor O problema é que às vezes Nós confiamos na força do nosso braço Nós achamos que as coisas Estão dando certo Porque nós Estamos fazendo dar certo Somos auto-eficientes demais Muitos estão buscando Deus Sabe por quê? Porque a tempestade bateu Tão grande no barco Ele viu que não tinha mais jeito Ele buscou Mas quando estava dando tudo certo Ele não buscou Porque ele achou que era ele Que estava fazendo dar certo Aí nós não entendemos O porquê que o Senhor Permite violentas tempestades Bater sobre a nossa vida Para nós entender Que nós temos que ser Dependentes de Deus Dependentes do Senhor Independente da circunstância Que nós estamos vivendo Está dando tudo certo Eu sirvo a Deus Está dando tudo errado Eu sirvo a Deus Deus está me prosperando Eu sirvo a Deus Deus Eu estou passando por um momento De escassez, de dificuldade Eu continuo servindo a Deus Você já viu aquele tema Uma pessoa falando assim Nossa Aquela pessoa Quando enriqueceu Se tornou gananciosa Não Ele já era ganancioso Mas antes ele não tinha oportunidade De mostrar que ele era Porque ele já está no nosso coração A ganância já está nas raízes Da nossa vida As coisas que nós demonstramos Nos frutos das nossas árvores Vêm das essências das nossas raízes Então a forma com que as nossas raízes São construídas A forma com que o nosso caráter É formado Vai resultar nos frutos Que a nossa árvore está dando Quantos estão entendendo? Por isso que as nossas raízes Precisam estar em Deus Para que os nossos frutos Sejam frutos Que permaneçam Como a palavra fala Eles tentaram resolver Do jeito deles Vamos tentar resolver Mas de repente Eles estavam quase morrendo A Bíblia diz que eles foram Procurar Jesus Clamando Tipo assim Quem está quase morrendo Não procura a pessoa Para dizer assim Aí Jesus A gente quase deu uma morrida aqui Dá para o senhor Dar uma ajudada Na galera Porque o negócio está feio Não é? Mas de boa Jesus Se quiser ficar dormindo mais um pouquinho Dá mais uma esperada aqui Tranquilo, tá? Tranquilo O barco está balançando aqui Não vai cair esse barco aqui Mano, está ao vivo Tranquilo Jesus Não Eles não fizeram isso Eles foram desesperados Procurando Jesus Clamando Falando Senhor Pelo amor de Deus Acorda Porque a gente vai morrer Aí Jesus Perguntou O que está acontecendo? Parece engraçado Jesus era brincalhão Jesus perguntou para o cego O que queres que eu te faça? Pfff Como assim? Não senhor Como diz o pastor Cláudio Eu quero um cão guia Para ficar miguando Não senhor, eu sou cego Eu queria uma assinatura no Netflix Lógico que o cara queria voltar à vida Mas Jesus pergunta Para nós colocarmos para fora Quais são as intenções do nosso coração Para nós tirarmos as coisas do campo das intenções E colocarmos no campo das ações Por isso que a gente fala Ok? Por que a gente profetiza? Porque nós estamos tirando Colocando a nossa fé em prática A fé sem obras ela é morta Por isso que eu falo o que vai acontecer Porque eu estou tirando aqui de dentro Colocando aqui para fora Jesus perguntou O que está acontecendo? O que está no coração de vocês? Senhor Não está vendo a tempestade? Nós vamos morrer O que estava no coração deles? Medo O que eles estavam falando? A tempestade é maior que nós O que eles estavam falando? Ei, Jesus Você é pequeno com relação à tempestade Ele é isso que eles estavam externando Porque eles deveriam falar assim Senhor Tem uma tempestadezinha aqui Mas o que é essa tempestade perto de ti? Tu és Deus Cara, eles não tinham tomado ciência Quem é que estava no barco junto com eles? Jesus estava no barco Tipo assim, está ligado? Jesus, mano Ei, quem está na sua casa? Quem está na sua vida? Quem está no barco da sua vida? É Jesus? Se Jesus está no barco da sua vida Mano Nenhuma tempestade É páreo, páreo mestre Nenhuma tempestade pode te derrubar Ela pode até tentar Mas ela não vai te derrubar Jesus está no barco Jesus pergunta para eles Para saber o que tinha no coração deles Para eles colocarem para fora O Deus Jesus Já sondou as intenções O coração já sabia Mas Ele queria que eles falassem Senhor O Senhor não está vendo Uma tempestade A gente vai morrer Ei, mano Como assim a gente vai morrer? Ei, como assim vai acabar O seu casamento Os seus projetos Como assim não vai dar certo? Como assim essa tempestade vai derrubar você? Como assim a pandemia vai nos destruir? Como assim a quarentena vai acabar com os nossos sonhos? Não, não vai não Ela vai nos tornar mais fortes Ela vai extrair de dentro de nós Algo que sem ela A gente não teria tirado Ela só vai fortalecer a nossa vida Porque mar calmo Nunca fez bom marinheiro É ou não é? Os marinheiros de verdade Eles surgem nas tempestades Jesus pergunta para eles Aí os caras falam assim Senhor, uma tempestade Aí Jesus é interessante Porque Ele fala assim Homens pequenos Homens de pequena fé Por que vocês estão com tanto medo? Olha a pergunta de Jesus Homens de pequena fé Por que vocês estão com tanto medo? O que Jesus pergunta para você Para mim e para você nessa noite Aí filho, o que está acontecendo aí fora? É uma tempestade? E aí, a tempestade vai te derrubar? Ou você vai passar por ela? O que responde o seu coração nessa noite? É uma pergunta retórica Você responda para você mesmo O que está no seu coração nessa noite? Os problemas, as dificuldades Tudo o que está acontecendo aí fora Esse mar aí fora Ele está tentando te destruir Ele vai conseguir te destruir Jesus fala para eles Homens de pequena fé Homens pequenos Por que vocês estão com tanto medo? O medo está dominando vocês O medo está fazendo vocês Ficarem sufocados por Ele Porque o medo nos sufoca O medo nos domina Existem coisas que vêm de nós mesmos Naquele momento O inimigo Demônios e espíritos malignos Se levantaram sobre o mar Porque da outra margem Jesus chegou até Gadara E Jesus expulsou uma legião De um endemoniado gadareno O inimigo não queria Que ele chegasse do outro lado Queria impedi-los de chegar lá O inimigo pode se levantar Na tempestade Mas na sua vida ele não pode Quem deixa é você O medo vem de nós Você está entendendo? O medo Está No ser humano Quando nós temos medo Gente Quando nós somos dominados Pelo medo O medo nos consome Aí existe a diferença A diferença entre você Sentir medo E você ter medo É igual você sentir um perfume E você ter o perfume Se alguém passa por mim Com um perfume Eu senti Mas eu não tenho Agora se eu tenho Ele me domina Ele está impregnado em mim Aí Jesus levanta e fala Repreende o vento e o mar E houve completa bonança E os homens ficaram perplexos E perguntaram Que homem é esse? Que até o vento e o mar Ele obedece Bom gente Eu quero discorrer Esse versículo Nessa noite Eu fiz questão De colocar um barco aqui Para trazer uma representatividade Daquilo que eu quero falar Para vocês entenderem Um pouquinho melhor Daquilo que eu quero falar A primeira coisa O início do verso 23 Diz assim Jesus entrou no Barco Tudo certo Sou skatista mano Aqui não tem essa Tentar virar Eu já dou uma manobra Eu já pulo do outro lado Não riei não Tira os olhos Para eu não cair irmão A Bíblia diz O início do verso 23 Assim Jesus entrou No barco Aqui nós vemos o barco Saindo Da margem E indo Navegar mar adentro Tem a imagem aí não tem? É isso aí O barco navegando Não é o barco navegando É o antes dessa Jesus entrou no barco Gente Quando Jesus Entra no barco Coisas vão acontecer Se Jesus Entrou na sua vida Se Jesus entrou no barco Da sua vida Coisas Vão acontecer A Bíblia diz que Jesus Entrou no barco Quando Jesus Entrou no barco Ele muda o barco Está entendendo? Quando Jesus Entra no barco Ele muda O barco Jesus mudou o barco Aquele barco Não era mais um barquinho Comum Aquele barco Carregava o Filho de Deus Aquele barco Carregava sobre ele Algo sobrenatural Aquele barco Carregava Jesus Jesus entrou no barco E a Bíblia Continua falando Que os discípulos O seguiram Sabe gente Quando Jesus Entra no barco Todo lugar comum Deixa de ser comum Quando Jesus Entra no barco A provisão Chegou no barco A escassez Saiu do barco Jesus chegou no barco Jesus chegou no barco Da sua vida Nessa noite Amém? Jesus vai chegar Nesse barco aí E a provisão Vai chegar no barco Porque quando Jesus Entrou no barco A provisão entrou Eles tinham pescado Um pouco antes A palavra fala Que eles tinham pescado A noite inteira E não pegaram nada Não tinham peixes Não existia prosperidade Sobre o barco Não existia peixe Sobre o barco Mas conta que Jesus Entrou no barco Jesus falou Vamos Para o profundo E Jesus disse para eles Assim Lancem as redes Senhor Disse Pedro Nós pescamos a noite inteira Não pegamos nada Não tem peixes Eu sou pescador profissional Eu sei do que estou falando Deus Não tem peixes Mas Pedro falou Mas sobre a tua palavra Lançarei as redes E a Bíblia diz que Pedro Puxou muitos peixes Muitos peixes Eles chamaram Eles chamaram outro barco Para ajudar Porque quando Jesus Chega no barco Ele traz tantas prosperidades Sobre a nossa vida Que nós vamos chamar As outras pessoas Que nós vamos compartilhar Com elas Aquilo que Jesus Está fazendo na nossa vida Jesus vai entrar No barco da sua vida Meu brother Ele não vai trazer Somente prosperidade Sobre você Mas sobre as pessoas Ao seu redor Jesus vai trazer Prosperidade sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre a sua vida E você vai compartilhar Com eles Quando Jesus entrou lá A prosperidade Chegou naquele lugar As bênçãos Chegaram naquele lugar Sabe gente Jesus chegou no barco Quando Jesus Entra no barco Ele permite A tempestade Não para nos destruir Mas para nos fazer Subir de nível Amém? Jesus permite A tempestade Não para nos destruir Mas para nos fazer Subir de nível Você já reparou Que A tempestade Foi culpa de Jesus? Os caras Quase morreram Por culpa de Jesus? Olha só Jesus entrou no barco Seus discípulos Os seguiram Eles seguiram Para ir para onde Ele estava indo O que o Senhor Fizer Nós estamos indo juntos Porém Uma violenta tempestade Abateu-se sobre o mar A culpa não foi deles A culpa foi de Jesus Por que Jesus permitiu? Por que Jesus levou eles? Jesus sabia que ia acontecer aquilo Por que ele levou Os seus discípulos Para o meio De uma violenta tempestade Por que? Jesus conduziu eles Na tempestade Para transformar eles De meninos Para homens As tempestades Nos tiram Nos transformam De meninos Para homens Olha só que loucura Jesus chega para eles E fala assim Homens pequenos Meninos Eu não quero mais que vocês Sejam meninos Eu quero que vocês cresçam Espiritualmente Vocês amadureçam E que vocês sejam homens A diferença dos meninos E dos homens São suas atitudes Ok? As suas atitudes Revelam quem você é As dificuldades Na nossa vida Quanto maior o nível De dificuldade Maior Revela a nossa maturidade Olha só Quando você era menino Quando você era criança As suas dificuldades Eram tirar nota boa Nas provas Não tirar Nota vermelha No boletim As dificuldades Eram essas Você levar o lixo Para fora Você arrumar seu quarto Você foi amadurecendo Você foi crescendo E as dificuldades Foram aumentando As provas Não eram tão fáceis Como as outras Você começou A ter seu primeiro emprego E entre outras coisas Agora Você começou A ter que pagar Suas contas As dificuldades Foram aumentando Mas a maturidade Foi vindo sobre a sua vida Porque maturidade Não tem a ver com idade Tem a ver com intensidade Maturidade Não é tempo vivido Mas é vida entregue Você pode ver Eu conheço pessoas Maduras Jovens Com seus 20 anos 23 anos São maduros Existem pessoas Imaturas Com seus 30 40 50 anos Eu conheço muitos Imaturos assim Por quê? Porque na vida Não quis passar por dificuldades Porque na vida Não quis viver Grandes dificuldades Agradece a Deus Pelas dificuldades Que Ele está colocando Na sua frente Se Deus está permitindo Você passar Por grandes dificuldades É porque Ele acredita Que você pode Ele acredita Que você vai subir de nível Olha só Que alegria Nós estamos passando Por uma grande dificuldade Porque nós iremos vencê-la Amém? Marcar o nome Não faz bom marinheiro Olha só Jesus queria Que eles passassem Por aquela tempestade Para revelar o homem Que existia dentro deles Jesus queria Que eles tivessem O controle Da dificuldade Ele estava dormindo Por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus queria Que eles Tomassem a atitude E o posicionamento Ok? Eu contei aqui uma vez Já Eu lembro que um dia Eu estava em casa Fazendo um sanduíche E aconteceu uma batalha espiritual Naquela noite Com uma travessa de queijo A travessa ficou endemoniada Sério? E ela escapou da minha mão E começou a voar Naquela cozinha E ela veio Eu me abaixei Gente Foi uma luta A noite inteira Eu e a travessa Pensa E eu tentando batalhar Com a travessa De repente a travessa Veio e bateu na minha mão Cortou Quase cortou meu dedo fora E eu dei um grito Ah! E ali O que foi? Eu atravesso Está endemoniada E ela cortou meu dedo Bom A história Eu tenho uma aumentada Tá? Baseada Em fatos reais Porque sabe Que um filme Baseado em fatos reais Sempre dá uma aumentada Para ficar mais emocionante Na verdade É que a travessa Escapou da minha mão E cortou meu dedo Mas tudo certo Mas fez um corte Bem profundo No meu dedo Eu fui para o hospital Quando chegou no hospital Eu tinha uma criança Na minha frente Para ser atendida De uns 9, 10 anos de idade E ele estava chorando Desesperado Ele dava uns gritos E a mãe dele Calma menino Fica quieto E ele gritava E ele chorava E eu não mano Eu enfaixei meu dedo E fiquei na minha Quietinho esperando E o menino Estava desesperado E a mãe do menino Chamando atenção O médico O médico Chamou nós dois Para sermos atendidos Ao mesmo tempo O menino tinha entrado Uma taxinha de brinco Dentro do ouvido Estava doendo O médico pegou uma pinça Colocou lá dentro Aí na hora que o médico Botou ele Que ele gritava E arrancou a pinça E ele Parou de chorar Pode ir embora Está tudo certo E o menino parou de chorar Mas ele gritava Chorava E eu pensei com ele Meu Deus Para que esse menino Chora tanto Aí o médico chegou assim Para mim Agora é tua vez Você vai doer um pouquinho Nós vamos ter que dar uma injeção E eu pensei Meu Deus Eu não posso chorar Ele deu uma injeção Costurou meu dedo Enfaixou E eu fui para casa Gente Mas vocês acreditam nisso? Que aquele menino Estava chorando E eu não Cara Eu não chorei Eu sei o que vocês estão pensando Não me julguem Não me julguem Se eu terminar Que é isso pastor Teria vergonha na cara Você é um marmanjo Um homem Só que faltava você chorar Ele era uma criança Por que que ele chorou? Porque ele era um menino Por que que eu não chorei? Porque eu sou um homem Por que que Jesus chamou eles? Pequenos Meninos Quem é você na tempestade? O menino? Ou um homem? Quem é você quando a tempestade Está quase virando seu barco? Está quase destruindo sua vida Sua família Seus sonhos Seus projetos Quem somos nós? Meninos Meninos que reclamamos E falamos Senhor Eu vou morrer Ou nós nos levantamos No meio da tempestade E falamos Ei tempestade Em nome de Jesus Sai agora Porque Jesus Nos deu autoridade Para vencer Toda e qualquer tempestade Que se levanta Sobre a nossa vida Por que que ele estava dormindo? Ele estava dormindo Porque ele queria Que eles tivessem a atitude De se levantar E repreender a tempestade Jesus queria Que houvesse Da parte deles Um posicionamento Naquele momento Não existia maturidade neles Porque Jesus sabia Da grande tempestade Que eles iriam enfrentar Daqui para frente Daquele momento para frente Eles iriam enfrentar Perseguições Coisas terríveis Eles iriam morrer por Jesus Naquele momento Iria diferenciar Quem eram eles de verdade Em que nível Que eles iriam subir O Senhor tem permitido E vai permitir Algumas tempestades Na sua vida Não para te derrubar Mas para te levar Para um novo nível Para te fazer amadurecer De verdade nele Amém As tempestades Nos conduzem De verdade Até um próximo nível Eu lembro de um dia Que nós estávamos em casa E O Pietro Ele estava Eu já falei aqui Mas vou falar de novo O Pietro Ele estava saindo Da fraldinha Deve ter um aninho Um ano e pouquinho E nós estávamos colocando ele Já no piniquinho Fazer as necessidades ali E ele ficou com medo E ele estava segurando muito E quando ele fazia necessidade Doía um pouquinho Enfim Criança Na transição é assim E ele estava Quase duas semanas Sem fazer o número dois E ele estava chorando Irritado Nervoso E eu vi que naquela noite Na nossa casa Eu e ali A gente também Nós estávamos nervosos Eu senti uma atmosfera Uma tempestade Se levantando sobre a minha casa Sabe o que vem na minha mente? É isso Senhor O que o Senhor está permitindo isso Senhor? Veio o que é isso sobre mim? Murmuração Sabe o que eu fiz? Eu pensei Na hora eu pensei assim O que que vem na minha mente? Ei Sai fora Pega o carro E sai Vai esparecer Sai da tempestade Porque a nossa Nossa dificuldade O nosso problema É que ao invés de nós enfrentarmos a tempestade Nós fugimos dela Quem foge da tempestade Nunca vai vencê-la Entenda isso Não fuja Mas enfrente ela Eu queria fugir Porque fugir é fácil Não é fácil fugir? Subter fúgios Que nós usamos É fácil fugir do problema Ah deixa para amanhã É fácil procrastinar É fácil Deixa para depois Amanhã eu faço Ah um dia eu faço É fácil procrastinar Agora enfrentar Gente Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Lucinho Que me marcou muito Enfrentar os seus problemas pode doer Mas não enfrentá-los pode te matar Na hora eu quis fugir Mas eu pensei assim Quem eu sou? Um homem ou um rato? Eu falei Lia fica aí com o Pietro que eu vou para o quarto Fui para o quarto Tranquei o quarto E comecei a orar E falei em nome de Jesus Eu não aceito essa tempestade da minha casa Não aceito o meu filho assim Senhor eu sou teu servo Eu te sirvo Eu posso ter falhas Que nós não somos perfeitos Mas em nome de Jesus Não é no meu nome É no teu nome Em nome de Jesus Eu mando embora toda e qualquer tempestade Eu ligo na terra Para ser ligado nos céus Quantos estão ligados aqui? Nós falamos sobre isso semana passada Eu ligo na terra Para ser ligado nos céus Gente De repente O cheiro no ar Me fez identificar que o meu problema estava solucionado A Lia Falou para mim André O que foi? Evacuou Vamos falar outra palavra Está ao vivo Não posso falar Graças a Deus Ele já estava rindo A Lia estava rindo Nós estávamos sorrindo Eu senti que A tempestade saiu Em nome de Jesus Cadê o Lucas? Lucas Maciel Puto está aí mano Ô Fábio Vai no lugar dele ali um pouquinho Vem cá Lucas Aqui é tudo vivo mano Ô louco meu Mais do que nunca Agora são exatamente 11h30 Agora são exatamente 11h e pouco Sabe aí Semana passada nós falamos o seguinte Eu quero que vocês me procurem E contem testemunhos de coisas que Deus vai fazer Você crê nisso? Eu creio Eu recebi muitos testemunhos E um deles foi que o Lucas me falou Agora compartilha conosco um pouquinho Boa noite gente Tudo bom? Foi pregado sobre Jesus Yeshua Que ele tem poder E que nós oraríamos Aqui E quando se é ligado na terra É ligado no céu Em torno de duas Ou três semanas atrás Teve um amigo meu Que ele sofreu um acidente Na 282 de moto Ele bateu atrás de uma caminhonete Ninguém sabe dizer exatamente Como é que foi Eu sei que ele teve traumatismo crâniano E o quadro dele ficou muito grave Ele teve que ficar depois Em coma induzido E ele tinha que Ele tinha que manter ele sedado Porque quando eles tentavam Reanimar ele Vamos dizer assim Ele convulsionava Então o quadro dele estava bem grave Ele não reagia de maneira nenhuma Aos estímulos Enfim Ele estava duas semanas assim já E os médicos Davam o pior quadro possível Para esse tipo de caso Nós sabemos que quando é acidente de moto É assim quando é acidente forte E naquele momento eu senti Muito forte de orar por ele Quando o pastor falou Nós vamos orar aqui Levante a sua mão Que nós vamos orar E naquele momento eu falei Senhor Eu sei que o senhor tem poder Para tirar o Adriano de lá E eu oro aqui junto com meus irmãos Eu sei que está sendo ligado aqui Nesse momento Eu oro com fé E sei que nessa semana O Adriano vai sair da UTI Hoje eu tive a notícia De que ele está no quarto Ele está mexendo pés Mãos Braços Está reagindo aos estímulos E o nome de Jesus tem poder Gente Glória a Deus Obrigado Obrigado Lucas Amém Isso são alguns dos testemunhos Que Deus fez E Deus vai continuar fazendo Amém Eu creio nisso Prepare-se para essa semana Deus fazer coisas incríveis Na sua vida Prepare-se para vencer Tudo em qualquer tempestade Em nome de Jesus Gente Isso é interessante Porque discorrendo aqui o versículo Agora no 24 De repente uma violenta tempestade Abateu sobre o mar Jesus porém Dormia Isso me intriga Profundamente Quem dorme no meio de uma tempestade Quem dorme Quem dorme no meio de uma tempestade Quem tem a certeza E o controle das coisas Só dorme Só descansa No meio do problema Quem tem o domínio Sobre o problema Ele tinha o controle de tudo Ele sabia o que iria acontecer Sabe aquela história Do cachorrinho Que tem aquela É Como é que chama aquela É coleira E tem um Que você larga assim Ela vai indo Aí você Tranca Ela para Você entendeu É esse negócio aí mesmo Larga Mas tem o controle Vai até onde eu quero Só descansa na tempestade Quem tem o controle da tempestade Só descansa em meio ao caos Quem sabe Que o caos Está sob o domínio dele Jesus falou para nós Ei gente João 16, 33 Eu disse para Para vocês essas coisas Para que vocês em mim Tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Mas tenham bom ânimo Eu Já venci O mundo Eu disse essas coisas Para que vocês em mim Tenham o que? Paz O que Jesus está falando? Ele falou para nós Para que nele No meio da tempestade Nós tenhamos o que? Paz Quem descansa na tempestade Quem tem a certeza Que Jesus já venceu a tempestade Eu disse essas coisas Para que vocês em mim Tenham paz No mundo No mundo tereis aflições Mas tenham bom ânimo Eu já venci o mundo Ah meu mano Isso é incrível Isso é incrível Isso me faz descansar Em meio a crise Isso me faz confiar Em meio a tempos difíceis Isso me faz ter a certeza Que tudo que eu estou passando O Senhor está permitindo Porque o Senhor Terá algo muito grande Para fazer na minha vida C.S. Lewis diz uma frase Que sempre me marcou Dificuldades preparam Pessoas comuns Para destinos extraordinários As pessoas que mais passam por lutas São as pessoas que mais crescem Que mais vencem Só descansa na tempestade Quem tem a certeza Que vai dar certo Não seja pequeno No meio das tempestades Ou 25 discípulos Foram acordar Clamando ao Senhor Salva-nos Vamos morrer Jesus chama eles De homens pequenos Jesus chama eles De homens pequenos Meninos Meninos dão desculpas Homens dão um jeito Meninos correm de medo Homens enfrentam Mesmo com medo Meninos são meninos Não confunda com homem Meninos quando você mais precisa Eles somem Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por essa chuva Obrigado Jesus Chuva maravilhosa Aleluia Gente nós temos que enfrentar Jesus perguntou Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé Jesus quer que nós venhamos Enfrentar todo o medo Que nós estamos passando Aquilo que nos domina Nos destrói O problema não é uma criança Que tem medo do escuro O problema são os adultos Que tem medo da luz Enfrente toda dificuldade Porque Jesus está com você no barco Segundo Timóteo Capítulo 1 verso 7 Diz assim Pois Deus não nos deu Espírito de medo De covardia Mas Espírito de poder De amor E de equilíbrio Amém Deus não nos deu Espírito de medo Se nós estamos com medo O Espírito Santo Não está sobre nós Ele nos dá Espírito o quê? De ousadia De coragem Para nós enfrentarmos Eis aqui a diferença Dos leões E dos gatinhos Os leões São da mesma família Dos gatos Os felinos Eles são primos Leões e gatos São primos A diferença é que Os gatinhos Miam e fogem de medo Mas os leões Rugem e encaram Enfrentam Quem somos nós Nessa noite? Gatinhos Acovardados Com medo da tempestade Ou leões que rugem Porque a Bíblia diz Em Apocalipse 5.5 Não tenham medo O leão Da tribo de Judá Que venceu Jesus O leão Da tribo de Judá Venceu por mim Por você Amém? Não, você não entendeu O que eu falei Se você entendesse Você não estaria Com o seu braço Escorado Sobre o seu corpo Quase dormindo Não Jesus O leão Da tribo de Judá Venceu por mim Por você Amém? Glória a Deus Eu creio nisso Nunca desista Diante das tempestades Nunca desista Nunca desista O 27 Ele diz Aliás O 26 E o 27 Os homens Ficaram perplexos E perguntaram Que homem é este Que o vento e o mar Lhe obedecem Jesus repreendeu o vento e o mar E houve completa bonança Tudo se acalmou E os caras perguntaram Que homem é este Que até o vento e o mar Lhe obedecem Que homem é este Nós temos que saber Quem está conosco no barco Quem está conosco no barco Da nossa vida O Deus poderoso Que nós servimos O Deus poderoso Que nós servimos Ter Jesus no barco Não significa ausência De tempestade Mas a certeza É que o barco Nunca vai afundar Nunca vai afundar E ele vai chegar Do outro lado E ele vai cumprir O propósito Pelo qual ele foi enviado Em nome de Jesus Eu quero que você Se coloque de pé Onde você está Se coloque de pé O cara do louvor Pode subir Gente Mas por que Que nós estamos Falando tudo isso Porque de verdade Jesus precisa Estar no barco Amém? Esse barco Está até cheio de peixe É Léo Tainha aqui Estava bombando Certo, não é? Meu Deus Tu trouxe umas tainhas Para nós? Tainhazinha assada Que delícia Jesus precisa Estar no barco Jesus está no barco Da sua vida As coisas que você conduz A sua família Jesus está no barco Da sua família Jesus está no barco Da sua vida profissional Financeira Jesus está no barco Dos seus relacionamentos Porque se Jesus Jesus está no barco Meu mano Não pula fora do barco Fica no barco Por que que eles Não pularam fora? Eles eram homens Experientes pescadores O barco estava quase virando O barco podia cair Por cima deles E afogá-los Eles poderiam pensar O barco virar Vai cair por cima de nós Pode bater na nossa cabeça A gente pode afundar E morrer Qual é a solução? Muitas das vezes É pular e nadar Mas por que que eles não fizeram aquilo? Quem é um maluco Que pula nadando No meio de uma tempestade? Pode ser atingido por um raio Ou até mesmo as ondas Eles não conseguiram vencer as ondas Eles não podiam pular fora do barco Eu digo uma coisa para você Muitas pessoas estão pensando Em pular fora do barco Não pula fora do barco Convida Jesus para entrar no barco Amém? Porque se você pular fora do barco Meu mano Não pula fora do barco da sua família Não pula fora do barco do seu casamento Não pula fora do barco dos seus sonhos Não pula fora do barco do seu ministério Do seu chamado Não pula fora do barco da sua vida profissional Da sua empresa Não desista Mas faça o contrário Convide Jesus para entrar no barco Em nome de Jesus Amém? 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 Amém. Música Respirando Música Ué Em novembro Expirando Obrigado.